E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Gustavo Rian, isso aqui é mais um vídeo de como pegar mais um jogo que saiu gratuitamente, não, na verdade não saiu, por bug, está gratuito aqui para a gente, é o Monster Hunter World, já essa enrolação eu já vou estar pedindo pra vocês pra deixar o gostei aí, mano, que esse aqui já é o quarto vídeo ensinando a pegar mais um jogo grátis aqui, se vocês se inscreverem no canal eu super agradeço, e assim que tá saindo mais vídeo eu vou estar postando aqui de última hora pra vocês o mais rápido possível, e é isso aí. Galera, pra resgatar, esse aqui já é um pouco diferente, vocês vão ter que vir aqui, vocês vão procurar uma DLC aqui grátis, por exemplo, essa daqui é uma delas, Pingente e Mega Rider. Depois que vocês tiverem baixado a DLC, vocês vêm na biblioteca, vocês entram na DLC, vocês vão entrar na DLC baixada, vocês vão vir aqui, vocês vão descer aqui, vão vir aqui, nem Playstation Store. Como o Resident Evil e o Detroit Become Human também é, vocês vão vir para cá, página de jogos, escolher uma versão, e a versão é a de baixo, exatamente. Estão vendo? Vamos confirmar a compra? Vamos confirmar a compra. Corre risco de banimento? Corre, mas isso é bug da Sony, se acontecer algo do tipo, eu posso estar recorrendo atrás, porque isso aqui não é glitch que a gente tá fazendo, isso aqui eles liberaram, entre aspas, é bug deles. Aí ok, aí pra você tirar a sua conclusão, o jogo apareceu pro completo. Aí antes tava a DLC, a DLC já foi inclusa já no Monster Hunters. Galera, se vocês curtiram o vídeo, deixa o like aí, que vai estar me ajudando muito. Se inscrevam no canal, galera, e compartilhem o vídeo aqui para geral ficar sabendo de mais um jogo grátis. E aí